O encontro de Otto e Rudá foi marcado por uma conversa sincera longa e reveladora. Rudá confessou que Stênio havia visto a foto quando ele a colocou no cartaz, e o aconselhou a não fazer aquilo, porém ele não deu ouvidos ao advogado. Foi então que o hacker mostrou-se disposto a ajudar Rudá a comunicar à família que foi ele quem colocou o rosto de brisa no cartaz. Antes de continuar, já me segue aí para não perder mais nenhum de nossos vídeos. A investigação policial revelou mais pistas sobre o caso do roubo das ações da construtora. Os policiais encontraram folhas assinadas por Guerra no apartamento de Ari, o que pode mudar o rumo das investigações. Enquanto isso, Kiara informou a Júlia que sua amiga seria responsável por assinar o contrato de aluguel de seu apartamento. Por outro lado, Ari sentiu-se prejudicado com a situação e desabafou com Gil. Guerra, por sua vez, pediu a Kiara que esquecesse a mudança de apartamento. Mas a situação ficou ainda mais tensa quando Pilar e seus comparsas atacaram o carro estacionado de Steny. Eles utilizaram explosões de bombas para forçar Elô e o advogado a descerem do prédio, aumentando ainda mais atenção no ar.